Música Ah, o amor, né? O amor está no ar Eu gosto de você, gosto mesmo quando eu ligo Gosto de você quando você está sorrindo Gosto de você quando nós vamos pra cama Me diz o meu rio, meu baixinho, meu piano Que não me misericorda O meu peito quer te chamar Eu gosto desse condomento Gosto de você quando você está sorrindo Gosto de você quando nós vamos pra cama Me diz o meu rio, meu baixinho Que me ama, que não vinha em seu amor O meu peito quer te chamar Me chama de pezinho, vem tomar café na mesa Me dá um carinho, apreciar tua beleza Teu cabelo longo, me suporta Me demora, estou ganhado por você A todo instante, toda hora Toda hora, toda hora Toda hora, toda hora Por você, meu senhor Toda hora, toda hora Estou ganhado por você, meu senhor Que me ama, que não vinha em seu amor Não vinha em seu amor Do meu peito quer te chamar Eu gosto desse condomento Gosto de você quando você está sorrindo Gosto de você quando nós vamos pra cama Me diz o meu rio, meu baixinho Que me ama, que não vinha em seu amor Do meu peito quer te chamar Me chama de pezinho, vem tomar café na mesa Tudo é um carinho, apreciar tua beleza Teu cabelo longo, me suporta Me demora, estou ganhado por você A todo instante, toda hora Toda hora, toda hora Toda hora, toda hora Por você, meu senhor Toda hora, toda hora Estou ganhado por você, meu senhor Toda hora, toda hora Toda hora, toda hora Por você, meu senhor Toda hora, toda hora Estou ganhado por você, meu senhor Está gostando de tudo Você é maravilhoso Você é o lance do coração do Lé Vila Para o tri, chegou Agora você sabe quem é chorar Quem é sofrer, quer pena Gostou mais a perder Quem é chorar, quem é sofrer, quer pena Agora você sabe quem é chorar Quem é sofrer, quer pena Gostou mais a perder Quer chorar, quer sofrer, quer pentear Tanto que você pedia, eu de besta eu dava Quando você dormia, era eu que acalentava O tempo é que você morou comigo, era feliz O tempo com a minha cabeça, você mora um mês O tempo que tinha renascer, você amusava Subia a noite, dia de noite, eu não me achava Agora eu comei um pão que o diabo amassou Esse meu castigo está colhendo o que cantar Esse meu castigo está colhendo o que cantar Agora você sabe o que é chorar O que é sofrer, quer pentear Os fãs aprenderam a chorar Que é sofrer, quer pentear Agora que você sabe o que é chorar O que é sofrer, quer pentear Os fãs aprenderam a chorar Que é sofrer, quer pentear Tudo na vida foram três Um dia você tá por cima Tudo que você pedia eu te festeudava Quando você dormia era eu que acalentava Entender que você morou comigo era feliz Na minha cabeça você foram três Tudo que eu tinha era seu Você abusava tanto dia a noite Dia de noite não achava Agora eu comi pão e o diabo amassou Você me deu castigo e sacolhado Agora você sabe o que é chorar O que é sofrer, o que é penar Não sou eu, mas aprendeu o que é chorar O que é sofrer, o que é penar Agora você sabe o que é chorar O que é sofrer, o que é penar Gostou, mas aprendeu o que é chorar O que é sofrer, o que é penar Só que agora quem não quer mais sou eu Vem lá O que é sofrer, o que é penar O que é sofrer, o que é penar